Música Olá, os candidatos pré-selecionados pelo ProUni, programa Universidade para Todos, tem até o dia 1º de fevereiro para comparecer às instituições de ensino onde foram aprovados, confirmar as informações declaradas na inscrição e também fazer a matrícula da primeira chamada. Nessa última seleção, o ProUni recebeu mais de 1 milhão e 200 mil candidatos. Os detalhes, aqui no NBR Entrevista, nosso convidado é Luiz Cláudio Costa, secretário de Educação Superior do MEC, muito obrigado pela sua presença. São quantas mil bolsas de estudo nesse primeiro semestre e quem não foi selecionado em primeira chamada tem chance? Olha, 195 mil bolsas, mais de 13 mil cursos nesse país, em mais de 1.300 instituições. Então veja que nós temos uma oferta muito grande para os nossos estudantes, para aqueles que desejam ingressar no ensino superior. E aqueles que não foram selecionados em primeira chamada, serão chamados novamente ou terão uma nova oportunidade na segunda chamada, que será disponibilizado o resultado dia 7 de fevereiro. Após isso, lista de espera também? É verdade. Nós aprimoramos o sistema e nós temos duas listas de espera. Então a pessoa não foi em primeira chamada, em segunda chamada. Ela vai ter oportunidade e o site vai indicar as datas para isso, para que ele manifeste seu interesse na lista de espera. As instituições recebem essas listas de espera e estarão chamando esses candidatos. A última lista de espera é 9 de março, a primeira é 27 de fevereiro. Então eles vão manifestar os seus interesses e com certeza todos aqueles que tiverem a pontuação adequada através do Enem serão chamados para realizar o seu curso superior. Secretário, o ProUni é um programa já bastante conhecido, mas vale a pena a gente retomar esse assunto desde o início. Como ele foi lançado e como ele funciona? Olha, em 2005 o ministro Fernando Haddad com a sua equipe lança o programa Universidade para Todos. É um programa desde o início com muito sucesso, porque ele oferece oportunidades para aquele brasileiro e brasileira que deseja ingressar na instituição de ensino superior e não tinha condições, em instituições privadas. Então são vagas públicas em instituições privadas, preconizando aquilo que nós entendemos, que o ensino superior ou a educação é um bem público que tem que ser ofertado com qualidade. Tem o contorno da qualidade das instituições e a partir daí do seu lançamento nós temos a cada ano um aprimoramento do sistema e a cada ano um recorde de inscrições, como agora. Nós tivemos 1 milhão e 200 mil jovens ou brasileiros e brasileiras que optaram pelo ProUni. E mais do que isso, tem um fato relevante, é que cerca de 400 mil pessoas só fizeram a seleção para o ProUni. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas poderiam ter optado também pelo sistema de seleção unificado pelo SISU. nas instituições federais. Ao optar e mostrar que elas desejam uma vaga pelo sistema ProUni, mostra-se cada vez mais a relevância social do programa. Então é um programa que vem crescendo em oferta de número de bolsas, na qualidade dos custos ofertados, no número de inscrições e dando oportunidade aos brasileiros e brasileiras. É muito bom nós vermos o número de mulheres, afrodescendentes. Enfim, nós temos hoje, de fato, uma democratização com qualidade da educação superior brasileira. Agora, como são distribuídas essas bolsas? São bolsas integrais e parciais. Valores, quais esses detalhes? Nós temos as bolsas integrais e parciais. As instituições definem isso, evidentemente, através do estudo nos seus colegiados superiores, nas suas decisões e fazem a oferta para nós. Nós, no MEC, analisamos isso, a qualidade dos cursos, se ela tem algum problema de regulação e supervisão. E, estando ok na questão da qualidade da regulação e da supervisão, essas vagas são ofertadas. Evidentemente, é uma decisão da instituição, porque ela tem, em conta partida, a renúncia fiscal. Então, tendo as suas vagas ofertadas. Ela precisa dar um certo número de bolsas parciais e bolsas integrais. A bolsa integral é uma bolsa que atende o estudante que tem a renda per capita até 1,5 salário mínimo e a bolsa parcial é o estudante que tem a renda per capita familiar até 3 salários mínimos. Então, nós temos aí a instituição ou as instituições desse país fazem essa definição. Hoje, nós temos em torno de mais de 60% das bolsas, são bolsas integrais. Qual o ganho em inserir um aluno que não conseguiu vaga na universidade pública, numa universidade privada? Olha, na realidade, nós precisamos fazer aí algumas considerações ou qualificações. Primeiro, diversos alunos do ProUni conseguiriam também a vaga na Universidade Federal. Então, não há essa exclusão. Ou seja, nós não temos duas seleções de primeira e de segunda categoria, não. A pontuação dos estudantes que conseguem vaga são muito semelhantes na primeira chamada. Nos diversos cursos, os mais concorridos, como engenharia, como medicina, como direito, nós vemos que tem a grande pontuação, ou seja, os estudantes do ProUni têm um excelente rendimento. Isso é muito bom para o país. Ou seja, são dois sistemas qualificados, cada um com as suas características, não é? Por isso que eu te disse, tem 400 mil pessoas que poderiam fazer para as federais, mas optaram somente fazer para o ProUni. Então, esse é o primeiro passo. Além disso, nós temos toda uma cultura da educação superior nesse país, que o ProUni traz, que hoje nós temos diversos jovens que são os primeiros de sua família, da sua unidade familiar a ingressar em uma instituição de ensino superior. Isso vai causando uma mudança social no país, vai mostrando que você é um país de competência, mas de oportunidades, não de exclusão. Então, isso é fundamental. E os egressos, porque nós já temos os egressos do ProUni, os formandos, eles têm um grande comprometimento social, entendem a realidade do país e o desejo de transformação. Olha, eu não tenho dúvidas que o Brasil está dando, com os seus programas da educação, ele está dando sustentação a um crescimento econômico, social, a um crescimento com a justiça social do nosso país, porque não tem jeito de nós termos um crescimento econômico, um crescimento social e um crescimento humano sem uma educação de qualidade. Secretário, o senhor já citou a renda familiar exigida como pré-requisito para o aluno conseguir essa bolsa. Quais outras exigências? Ter estudado em escola pública, por exemplo, é uma delas? É verdade. Para ele ter direito a essa bolsa, ele precisa ter estudado em escola pública ou, se for de escola privada, que ele tenha sido como bolsista, porque isso é muito natural. As pessoas, às vezes, conseguem essa bolsa por rendimento, por competência e conseguem estudar em uma instituição privada. Então, ele tem que ter a declaração que ele foi bolsista. Da mesma forma, ele precisa ter uma média de 400 pontos nas provas do Enem e não ter zerado a redação. Então, são esses os pré-requisitos. O secretário Prouni cumpre um papel também de inserir estudantes que possuem deficiência, seja ela física ou alguma outra alimentação, também por meio dessas bolsas de estudo. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Olha, isso é fundamental. Nós precisamos de um país que dê oportunidade para todos, que as pessoas tenham condições de fato, independente de sua situação, seja econômica ou seja, com qualquer tipo de auxílio, que necessite de medidas afirmativas, que ingresse no ensino superior. Isso está acontecendo. Essa inclusão das pessoas com necessidades especiais, tanto no sistema federal, no sistema público de ensino superior, tem o projeto de incluir, como no Prouni. É fundamental. Nós precisamos disso. Um país justo é esse país que oferece oportunidade para todos e que faz e mostra claramente que as deficiências na realidade podem ser superadas se o Estado oferecer as condições. E essa é uma determinação do governo para que não haja, que ninguém fique fora da educação brasileira, aqui nós falamos da educação superior, que ninguém fique fora por qualquer deficiência, seja social, seja econômica ou seja necessidade especial. Ele precisa ser incluído ou dar a oportunidade de ser incluído. Professores da rede pública, ou seja, os profissionais que lidam com a licenciatura, com a educação básica, também tem chance por meio do Prouni de se especializarem? Tem. Nesse caso é muito importante que eles nem precisam atender a questão da renda. Nesse caso, os professores que já atuam no sistema público, porque nós temos casos no Brasil que as pessoas às vezes atuam, não têm a sua primeira licenciatura, então eles vão fazer o curso de licenciatura, ou aqueles que atuam e precisam da segunda licenciatura porque eles atuam em área que não é a sua de formação. Então o sistema entra também corrigindo isso e dando qualificação ao nosso professor, porque nós não vamos ter um ensino médio, um ensino básico de qualidade se nós não tivermos um ensino superior preocupado com a formação de professores. Então o Prouni também entra nos cursos de licenciatura, no curso de pedagogia, oferecendo àquele professor que já atua no ensino público a oportunidade de ele se qualificar. Expectativa de ampliação de vagas para os próximos anos? Sem dúvidas. É um compromisso do governo. A presidenta tem deixado muito claro o apoio ao ensino em todos os seus níveis, como ela diz, e é um fato efetivo da creche à pós-graduação. Então, com certeza, nós temos a expansão do Prouni, a expansão do FIES, a expansão das instituições públicas, a Universidade Aberta do Brasil, os institutos federais. Ou seja, é um momento realmente virtuoso da educação superior brasileira, com oportunidade, com democratização para todos, sem abrir mão da qualidade e da excelência que necessita o ensino superior. Secretário, então vamos deixar o serviço para esses estudantes não perderem os prazos da matrícula. Primeira chamada? É verdade, até 1º de fevereiro, de 23 de janeiro a 1º de fevereiro, eles devem procurar as instituições, fazerem a comprovação de toda aquela documentação necessária, de suas condições, para que eles possam efetivar as suas matrículas. Aqueles que assim o fizeram estarão matriculados prontos para começar o ano letivo. Aqueles que estão aguardando, no dia 7 de fevereiro, será disponibilizada a 2ª chamada e a partir daí eles terão de 7 a 15 de fevereiro para fazer os mesmos procedimentos, ou seja, ir até a instituição e fazer a comprovação das suas condições necessárias para ingresso naquela instituição. E depois disso nós teremos as listas de chamadas, 27 de fevereiro e 9 de março, manifestação de interesse para que eles possam cursar o ensino superior. E em último caso, o aluno que não conseguir a bolsa do ProUni pode recorrer ao FIES também? Olha, muito bem lembrado, porque o FIES hoje é um sistema que permite ao estudante, em condições muito especiais, uma taxa de juros negativos, 3,4% ao ano, ou seja, menor do que a taxa de inflação. Em alguns casos, para licenciatura e para medicina, até isso se converte em bolsa se ele atuar em serviços públicos de saúde e na escola pública. Então o FIES complementa tudo isso. Ou seja, o estudante muitas vezes não atende aos pré-requisitos do ProUni ou não teve a sua vaga. Ele pode ir na instituição e fazer o seu FIES para que ele possa aí ter um financiamento estudantil com condições de pagamento que atendem às suas necessidades. Secretário Luiz Cláudio Costa, muito obrigado pelas suas informações aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você acompanhou aqui no NBR Entrevista que os candidatos aprovados na primeira chamada do ProUni devem fazer a matrícula nas instituições de ensino até o dia 1º de fevereiro. Se você é um dos aprovados, fique atento para não perder o prazo. Outras informações no endereço siteprouni.mec.gov.br. E para assistir a esta e a outras entrevistas, vá ao www.youtube.com.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.